O Felipão todo dia passa, ele fala sobre a sobra, sobre a marcação ali na defesa, a gente vem pegando o que é de melhor e tudo que ele fala a gente tem certeza que pode acrescentar pra gente e a gente vem mostrando isso nos jogos, no treinamento, treinando sério, a gente espera que a gente possa continuar aí com esse intuito de só melhorar, de trabalhar bastante, mas a gente tá feliz pelo momento, mas não podemos parar por aqui, temos o ano todo pra frente, a gente ainda tem que se manter nessa colocação aí.